Atenção, atenção principalmente para vocês consumidores, cuidado ao comprar carregadores de camelôs. Sabe aqueles carregadores que muitas vezes compramos de camelôs para deixar na bolsa ou até mesmo dentro do veículo? Olha, então é melhor ficar atento, porque se tornou mais uma prática dos bandidos. A nova prática é instalar um chip dentro dos carregadores que são vendidos nos faróis, que é capaz de enviar todos os dados para os contraventores. Ou seja, quando você pensa que está apenas carregando o celular, o chip que está enviando todos os seus dados. O chip é de uma operadora comum. Ele é inserido nos carregadores pelos bandidos antes da venda. E funciona como um backup de todas as informações, que instantaneamente são transmitidas para o aparelho celular do contraventor, que fez toda a engenharia. Essa e outras notícias você acompanha no portal da TV mais ABC.